Começa saindo o poesinho, avisando, como você diz, né? Tá pegando. Não, ele dá um alívio quando sai, né? Você falou assim, tô em paz com o meu dedo, né? Você falou assim, tô em paz com o meu dedo. É, eu pensei. Isso aqui ela tá pegando bem no começo, ó, quando ela começa. Tá vendo que tem uma parte gordinha aqui? Mais uma hora aí, né? É.